O time do Santos vence o clássico e apavora o time do Corinthians em plena neoquímica. O nosso Pitbull meteu dois gols e deu duas assistências. Tu quer mais o quê? Seguimos firme e forte. Hoje tem o Furacão em casa, depois mais um clássico diante do São Paulo no Morumbi. E o último jogo aí da Libertadores fase de grupos. A gente só precisa de um empate para garantir a liderança. O time já está classificado. Ainda teremos Ponte, provavelmente Flamengo e quem sabe até o time do Grêmio. E tudo isso para tentar segurar a liderança da Série A no momento a dois pontos do Atlético Goianiense e do Cruzeiro. E se tu está curtindo a série, é voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, Me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e no 3, o critério de sempre. E a Vila Belmiro, ela está linda demais. Acho que hoje tem, hein? Hoje o Pitbull revela o seu verdadeiro nome e também o seu sobrenome. Vai que vai, cara. Vamos tentar voar abaixo. O Pit já aparece em linha de fundo. Rolou para trás. Vai pintar, pintou. Pintou mais um gol do Peixão. E mais uma assistência de Pitbull. O Huracão já tenta responder nessa bola parada. Sobrou ali na segunda trava e o chute. Nossa. O maluco ali no meio. Na marca do pênalti, sofreu a bola. Recebeu a bola sozinho. O Huracão aí tenta encaixar o contra-ataque e já bota o time lá na frente. Vários jogadores do Santos na marcação, mas ninguém pega. O Atlético Paranaense empata o jogo. Foi gol do Vitor Roque, hein, rapaziada? É Pitbull versus Vitor Roque. E ainda tem o Marcos Leonardo nessa conversa. Os novos talentos aí do futebol brasileiro. Aqui o Pit tentava carregar. Seguiu o lance. Bola do Peixão. Pit ali de fora. Pediu. Tocou. Fez a passagem. Tô livre. Tô nada. Agora tô. Manda por cima. Ele mandou por baixo, velho. Aí o zagueiro agradece. Mais uma jogada aí do Furacão. O time tá começando a gostar. É, o Kleber Machado me entregou, né? Gol do Atlético Paranaense. Eles viraram o jogo, moleque. Vitor Roque carregou essa posse de bola e agora deu a assistência. Tá comendo a bola também o Vitor Roque. São dois minutos de acréscimo. Bola pro Pit. Ele versus o Thiago Heleno. Melhor pro Pit. Deu sequência aí no lance. Marcos Leonardo pra encarar a marcação. Vamos aparecer, pai. Já prepara. Fintou. Caprichou. Chutou. Mais chique. O zagueiro travando. E dois a um pro Furacão. Bora pro segundo tempo. Fazer o nosso e voltar pro jogo. Time tentando aí o contra-ataque. O Pit já tá na parada. Chamou de um dois. Boa, Pit. Vamos lá, moleque. Tapa de ladinho daquele jeitinho. Segue o lance. Vamos lá. É contigo, Pit. Dominou. Tem marcação do Thiago Heleno. O Pit dá aquela finta. Oh, não. Esconde a bola. Tenta. Ninguém marca. Eu soltei o pé. E no rebote. O Marcos Leonardo também bate em cima da marcação do Furacão. Se pá, a gente corre aí pra grande área pra tentar fazer o gol. E agora? Mandou em cima. Pit domina. Bate e gosta. Pit. É enraivado, molecada. Empato. Joga aí pro Santos. Dois a dois. O Santos. Jogaço, moleque. Jogaço. Batida ali foi boa, né? Eu esperava ela na grande área. Mas o Felipe Jonathan mandou de fora. O Pitbull já dominou. E caprichou. O Furacão já tenta responder aí. Tenta o terceiro gol. Vai complicar pro nosso lado. Aqui o Victor Roque tá com a posse de bola. E bate ela no veneno. O jogo tá disputado pra caramba. Vamos lá, Santos. Vamos acreditar. É contigo, Pit. Já abre o jogo pro Felipe Jonathan. Ele mete cruzamento. O Pitbull. Subiu. Não achou nada. Passamos triscando ali a cabeça. Pitbull escapa aí pro time. Vai ser a última jogada, hein, moleque. É agora ou nunca. Quatro minutos de acréscimo. Nossa. O Leonardo, mano. Ele mandou lá. Mandou longe. Mas vai sobrando mais uma. Meteu ela pro Pitbull. E, cara, Marcos Leonardo, né. Deu uma pane aqui que eu esqueci até o primeiro nome do Marcos Leonardo. Mas jogaço, né. Dois a dois na vila. E a gente deixa escapar dois pontos jogando em casa. Mas Série A, véi. É assim mesmo. Na tabela caímos, hein. Um furacão atlético-goianiense, aliás, nos passou ali no saldo de gols. Se liga, molecada. Batemos o Palmeiras. Batemos e com vontade o Corinthians. Agora é a vez de tentar uma vitória aí diante do São Paulo. Bora lá, então, rapaziada. Tem bola rolando pra cima deles no Morumbi lotado. O time dispara. Vem Pitbull. Marcos Leonardo passou. Ele tá jogando melhor ali na esquerda. Mas não é o Marcos Leonardo, não. É o Camisa 14. Caramba, que chutaço do Pit. O goleirão do São Paulo experimentou o nosso canhão e defendeu a primeira. Vamos ver a sequência agora. Pode ser uma boa aí. Vem cruzamento. Muito forte. Nossa, mano. Cabecearam ali, mas o Rafael encaixa de novo. O time dispara, hein. Marcos Leonardo realmente tá no banco. Pitbull. Protege ela. Ih, rapaz. Olha só. Vai pintar de qual cor esse cartão. Só amarelo. A gente já dominava pra meter um chapéuzinho nele. Aí, trava alta, mano. Uma agressão. Uma covardia do Ferraredzi. E o juiz só vai me dar um amarelo. Ele foi com a trava das chuteiras na panturrilha do Pitbull, vai. Simplesmente bizarro como ele não foi expulso. Aí o Pit já tabela. Recebe de volta. Prepara. Tenta. Finta. Olha. Bate. Mais uma falta em cima do 99. E essa foi na hora do chute, hein, moleque. Segundo amarelo pro São Paulo. O jogo começa a ficar polêmico. Aí foi o Galopo. Ele chegou. Ah, ele tirou o nosso gol. Pode ser uma jogada ensaiadinha. Se rolar pro pai aqui, a gente beça ela na rede. Olha o que eu falei. Olha o que eu falei, rapaziada. Tem gol do Peixe. Tem gol de Pitbull. Jogada ensaiada ali. Gol do Santos. Chumbo grosso, bebê. Tem como o Rafael pegar, não. Pitbull de canhota. Ele é covarde. Vamos lá, Pit. Já meteu essa bola. Já correu. Vai acelerando. Vai, 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 que é tua, mano. Marcação em cima. Aí o Pit. Vai pra cima dos caras. Deu tapa. Chamou de tabela. Recebeu na frente. Escapou do pênalti. Caprichou nela. Mandou pra bagunça. Mas ninguém escora pro gol. Vai sobrando com o Santos ainda. E tem falta. Não dada. Fim do primeiro tempo. E decidimos com um gol contra o Palmeiras. Metemos dois no Corinthians e duas assistências. E agora um gol no San, no São Paulo, né. No clássico Sansão. Pra falar a verdade, o Pitbull é o rei dos clássicos. Tá indiscutível isso. Vamos lá, Peixe. Pitbull disparou. Pediu bola nas costas da marcação. O maluco ali já tem amarelo, né. Aí ele não ia igual doido. Ih, limpou o galopo também. Caiu. E o juiz não deu. Ah, passou batido no drible do Pit. Só faltou a gente acertar o passe. O time já vai tentando jogar daí pra sair dessa marcação apertada ali, né. O São Paulo tá marcando alto. Mas aí quando passa, ó. Vai dar uma avenida. Vem ali o Alan Franco. Pitbull deu um chega pra lá nele. Dá mais uma penteada. Tenta ir pra lá, pra cá. Vai pensando. Fintou bonito. Olha o Pit. E bateu pro gol. Eu esperava alguém aparecer, moleque. Mas ninguém apareceu. Ele tá cada dia melhor, assim, na parte técnica. No X1, né. Ele tá muito bom. Aí o Pit já faz o giro da saída. A gente veio aqui pra buscar essa jogada. E vamos. É classicão, bebê. É sanção. Pitbull de novo. Mais uma agressão. Terceiro cartão amarelo só em faltas em cima do Pitbull. E o galopo tem amarelo ali. Tá reclamando. Tá querendo tomar o vermelho também. Agora vamos ver se ele mete essa bola na área. Nem vou pedir. Vem cruzamento fechado. Não. Passou por mim e pelo Speed Mendonça. Aí a jogada, rapaziada. Vai pra lá e vem pra cá. O camisa 24 do São Paulo. Eles tão louquinhos pra empatar o clássico. Mas essa foi longe. Só vamos. Pede essa. Vai Pit. Com o Speed. Speed, eu e tu, irmão. Toma essa aí. Cutucada do Pit pra ele. Já correu na área. Se mandar rasteiro é top. E ele manda. O Pit tenta. E... Mais um. Ah, cara. Quarto jogador a tomar cartão amarelo. Com faltas em cima do Pitbull. A gente foi literalmente caçado no sanção. Até que chegou o ponto. Teve aquela, mano, entrada duríssima de trava alta na panturrilha do Pit. Agora o Gabriel Neves torceu o nosso tornozelo. E sinceramente, velho, ó. Saímos de campo. A gente já saiu. Nem foi ali pra ser atendido fora. Bizarro, hein. E gol do Felipe Jonathan, pelo menos, na falta. Pitbull muito caçado em campo. Revoltado, velho. Tô revoltado com esse jogo. Gol do Santos. Muito revoltado. Impressionante a atuação que a gente fez sendo caçado, né. Quatro jogadores tomaram cartão amarelo com falta em cima do Pit. Mas vencemos, né. E voltamos à liderança. E afundamos o time do São Paulo pra lanterna. A gente jogou o São Paulo por isso que os caras estão batendo, velho. É clássico. São Paulo numa péssima fase. Os malucos ficam loucos com o Pitbull insinuante pra cima deles. Maior problema é agora, né. Pitbull, ó. Lesionado. O departamento já deu o papo reto e vamos ver quando a gente vai voltar aos gramados. Detalhe da lesão ali é até julho. Recuperação. Estamos em maio. Cara, dois meses fora. A maior e a primeira gigante, né. Lesão do Pitbull. Revoltado, hein. O Peixe conseguiu a liderança. Boa. A gente vai pras oitavas em primeiro do nosso grupo. Bora ver os outros brasileiros. O Galo classificou em segundo. O Grêmio em primeiro, o River Plate ficou de fora, hein. Grupo 7, o Palmeiras eliminado. Oh, que zebra. E é nosso rival. O Inter passou em primeiro. Flamengo também tá fora, rapaziada. Godoy Cruz tirou eles. Vão pra Sul-Americana, assim como o Palmeiras. Os dois mais favoritos. O Bahia surpreende e consegue também a sua vaga. E o Corinthians também passa em segundo. Aí vamos ver os jogos aí que o Pitbull vai ficar de fora. Santos 2x2 com a Ponte Preta. Perdeu de 2x0 pro Flamengo na Vila Belmiro. Empate com o Grêmio. Primeiro jogo das oitavas contra o Corinthians. Perdeu de 2x0 na Vila Belmiro. Olha a falta que o Pitbull faz, cara. A gente tá pra ser eliminado da Libertadores. Pit segue lesionado e o Santos perde pro Botafogo. Vai afundando. Já perdeu a liderança e tá 3 do Palmeiras. Vitória pro Cuiabá finalmente, hein. Seguimos lesionados aí há quase 3 meses. Empate com o Botafogo de Ribeirão Preto. Time que revelou o Pitbull. Quero compensar o tempo perdido. É o que o Pitbull tá declarando. Ele tá finalmente de volta aos gramados depois de 3 meses fora. E já tem relatos que o Borussia Dortmund pode tá querendo tirar o Pit do time do Santos. Eita, proposta de um grande clube aí do futebol europeu. E nessa brincadeira toda, né, depois dos vários jogos que o Pitbull ficou de fora, olha o prejuízo. Perdemos a liderança isolada e estamos em segundo aí no Brasileiro. Pra nossa grande sorte, só teve o primeiro jogo aí da Libertadores, oitavas. O Corinthians venceu 2x0. Mas a gente tem a chance de ir pra Neoquímica de novo e tentar fazer a diferença. Vamos acreditar. O Teudo tá voltando ao time, hein, rapaziada. Ele tá jogando muito. Tava lesionado também. E o Speed tá na direita. Marcos Leonardo tá lá no banco. E o Pitbull subiu pra 84. O Marcos Leonardo pra 85. E o jogo é aqui no Antônio Ascioli, molecada, diante do Atlético Goianiense, que vai fazendo um grande campeonato. Jogo duríssimo. Pitbull voltando, não sei se ele vai tá 100%. Espero que sim. Já tentou ali e já acabou o pênalti. Não dado. Não dado, véi. Até vibrou o joystick aqui e o juiz não marcou o pênalti. Mas olha o Peixe. Teve a chance ali, perdeu. O time segue. Speed. Speed com o Pit. Do Pit devolvendo pro Speed. Nossa, o tempo de bola deu uma diferenciada, né. Vai demorar aí umas duas, três partidas pra gente voltar ao ápice que a gente tava jogando. O Pitbull consegue a finta. Deu uma paradinha, uma provocada. Soteudo. Já tá passando. O Pit já viu, já tocou. O venezuelano vem pra linha de fundo. Mas erra o cruzamento. E essa é a brava, moleque. Vamos sair da marcação. Pit pede. Vai subir. Ela vem muito fechada. De graça ali. Mas a sobra é nossa. Pit dominou. Preparou. Tentava o chute. Ai, eu tentei puxar pra canhota. Mais um escanteio pro Peixe. Vem bola. De novo fechada. O goleiro afasta. Mas o Peixão da massa tá com a posse. Aí o Pit vai na trombada. Consegue ganhar. Faz a passagem. Pede ela no chão. Preparou. Olhou. Bateu. Eu já ia comemorar o gol. Mas o pé do danado do zagueiro foi salvador demais. Dá uma conferida, molecada. Batida de direita. Mas tinha endereço. O goleiro jamais ia chegar. O zagueiro salvou o Atlético Goianiense. E vamos ver. Contigo, Pit. Bora ver se dessa vez o cara acerta o cruzamento, né? Preferiu mandar curta. Tentativa de uma jogada pra surpreender o Peixe. Voltou. Pit Bull. Pra surpreender o Atlético Goianiense, né? E aí o Pit tenta um voleio. E acerta. Só faltou acertar o alvo. A batida foi boa. Tem mais. Soteudo. Tapa ali pro meio. Speed recebeu. Vai passando. Vai, Speed. Tomar essa por cima. Cavadinha na moral do Pit. Passou pedindo. O Speed tentou no chão. Era a bola por cima. Tiraram o Speed. Mendonça. Botaram o patati, moleque. Sente a pressão. Sente o clima aqui no Peixe. Vai passando. Vamos lá, Pit. Tá meio cansado já, né? Tá meio puxando a perna ali o Pit. Mas bora. Vai pra cima deles, Pit. Vai pra cima. Fintou, Bonique. Isso, Pit. O cara tem família. Cruzamento era na moral. Bola ainda volta. Pit Bull. Tentou passar. Foi derrubado. Perante ao juiz, nada. Nada. Foi nada. Segue o lance. Vamos lá, Peixe. Boa bola do Pit Bull. Cruzamento perigoso. Tira a defesa. Vai voltando com o Santos. E temos escanteio, rapaziada. É a bola do jogo. Pra quem sabe voltar fazendo o gol depois da lesão. A maior lesão da nossa carreira. E ela vem na primeira trave. Veio muito baixa. O Pit Bull nem chegou pra ele. É o que eu falei, né, cara? A gente tá fora de ritmo. Tá sentindo a pressão. De 0x0. Era um jogo difícil realmente. Mas bora. Bora pro próximo. Vamos partir, moleque. Debaixo de chuva, Vila Belmiro após a lesão. Jogo duro também, hein? Contra o Cabuloso. Cruzeiro aí tá tentando subir mais na tabela. E aqui o Pit Bull já dá a aproximação. Já recebe essa. Toca na boa. Passou de novo. Camisa 31. Tá de caô comigo, né? Ele adiantou a bola. Ele perdeu. E ainda chutou a canela do jogador do Cruzeiro. Nossa, fez tudo errado, mano. Passado o Pit. Derrubado de novo. Mas valeu aí a força física da sequência e o time do Santos. Tem bola. Tabelinha. Vai, Wesley. Camisa 31. Recebe. Vamos. Capricha, Wesley. Vai, meu filho. Mandou na área com desvio. Pit Bull. Bate em cima do zagueiro. E é o Cabuloso que vem pro ataque. Torcida do Santos já tá começando a ficar impaciente. O time não abre o placar. Vai pro segundo 0x0. Ou quase toma o do Cruzeiro agora. Tô sozinho. Manda essa, Pit. Domina. Toca de letra pro Soteudo. Bola maneira, hein? Vai de novo. Boa abertura. Aí deixadinha. O Santos tenta. A jogada pode ser boa. O Pit tá sozinho. Pediu essa. Pra proteger. Pra afintar. Pra olhar. Pra bater na trave. Eu já tava batendo no peito. Achava que não tinha como errar. Mas ela beija a trave e segue o lance. Speed pro Pit. Ele tenta carregar. A marcação vem apertando. Quem aparece? Pit gira bem. Soteudo tá livre. O lateral esquerdo também. E ele que recebe. Vai, vai meu filho. Acabou essa falta. Vamos lá, rapaziada. Reta final do jogo. Tem que ser agora. Aí só desce, time. Só desce. Pediu o lançamento. Posição legal do Pit. Vem pra dentro. Prepara. Vai que é tua, Pit. Olha na área. Quem tá aparecendo. Tapa no chão. Vai brigar de novo. Tira a zaga do Cruzeiro. Vamos ter a sobra, hein, rapaziada. Vamos ter mais um lance. Quase saiu 1x0. Mas bora. Pit e Boo. Já pede ela. Vamos, Speed. Eu e tu, irmão. Eu e tu. Tocou. Deu bom. Deu liga. Deu nada. Deu nada, cara. Segundo 0x0. Difícil, hein. Treinamento, manos. 42 dias pro chute de primeira, mas se liga. Tem oferta. E aí? É do Borussia. É do Borussia. Não é a gente que pediu. É oferta recebida. Não foi o nosso agente que negociou. É o Borussia Dortmund que tá querendo o Pitbull no futebol alemão. Olha o time dos caras. Olhando os centroavantes que vão concorrer com a gente, eles jogam com dois. Aí tem, ó, esse, o Malen, Doni Malen, 83. Tem o ADM 81 lá no banco de reservas. Tem o melhor ali, 80, né, que é o Mococo. De resto, cara, todos aí a gente tem um overall maior. Mas sei não, né? Ir pro Borussia agora, a gente tinha que tentar, né? O time ainda não foi eliminado da Libertadores. Ainda dá pra sonhar. Vou deixar essa oferta em off até o fim da temporada. E vocês comentem aqui embaixo. A gente deve aceitar ou não? E já estamos aí na Arena MRV pra encarar o time do Galo e tentar voltar a marcar depois da lesão gravíssima que a gente sofreu. Ih, nossa, que presente. Que presente. Vem, goleiro. Eu perdi, rapaziada. Tentei cavar, mano. Tentei, velho. O goleiro começou a sair. Podem olhar aí no replay. Ele começou a sair. Quando eu apertei pra cavar, o danado voltou pra trás. Ai, me arrebentou. E aí vem o Atlético Mineiro tentando. Falta marcada no Zaracho. Zaracho, ele bate rápido. Tenta surpreender a defesa do Santos e... Nossa, golaço. Que golaço, mané. Bateu no travessão em cima da linha, na trave e na rede. Um balaço do camisa 10 e o Paulinho. Caramba, essa merece até o replay. Olha aí. Que isso, que golaço. Para a speed. Esquora de cabeça. Isso, moleque. Deu solteu na galera. Ufa, mano. O passe não chegou. A gente já tinha caprichado na canhota. O time tá tentando. Opa, tem falta. Seguiu vantagem. É contigo agora. Pit corta pra dentro ou pra fora. Eu tento o giro. Olha pra área. Tocou na boa. Vai bater. Foi puxado. Ou ele perdeu de... Mongol. Acho que foi a segunda opção. 1x0, mano. Vamos pro segundo tempo. Tem uma jogada. O Pit dispara. Pede ela na frente. Vamos ganhar do Igor Rabelo. Vem pra linha de fundo. Ih, deixou ele na saudade. Preparou. Ah. Mas sempre sai um marcador e do nada, cara. Achei que não ia ter mais ninguém. Speed. Manda o lançamento. Speed. Mandou. Olha o Pit dominando. Nada. O pezão do Jamerson tirou o nosso chute. Mas geral, hein. Galera toda indo pra área. Pit Bull tá ali sozinho. É tua. Pit. É tua. Sobrou. Contigo, moleque. Capricha. Puxou pra canhota. De novo um zagueiro com o pezão ali, salvador. Soteudo. Deixa passar, mano. Eu tô sozinho, irmão. Vai. Puxaram, Soteudo. Nada. Nada. E aí tem o Atlético Mineiro indo pro ataque. Bola tá no domínio dos caras. Vai bater pro gol. Tá lá. Atlético Mineiro 2x0. Tá tudo dando errado depois da volta da lesão. Até agora o Pit Bull não mostrou pra que veio, né, cara. Não sei se ele tá sentindo ainda a lesão. Ou se o cara realmente tá sem o time, né. Perdeu o tempo de jogo. Que eu posso dizer, hein, véi. Três jogos depois da lesão e nada. Nada de nada. A gente perde agora. Ficamos ali em quarto. O Botafogo assume a liderança. Mas estamos agora a quatro pontos do líder. E tá chegando o duelo diante do Corinthians. Só tem mais o Ceará. Depois a gente vai tentar reverter um placar de 2x0. É isso aí, mano. Não tenho o que dizer. A lesão realmente prejudicou demais o Pit Bull. O nome dele vai ser revelado no próximo episódio. Fica ligado. Tamo junto. E até a próxima. Má. Pfff. Tchau, tchau.